Fala pessoal do YouTube, aqui é o Bruno Holanda e hoje vamos aprender a fazer um relógio digital com Arduino. Esse tutorial vai ser feito de base para próximos projetos, onde iremos controlar lâmpadas, motores e outras coisas de um tempo programado. Ou seja, vamos fazer uma espécie de despertador inteligente. Tem em mãos uma placa Arduino, logicamente, um módulo de tempo real, que custa em média 10 reais e se você quiser saber mais sobre ele, acesse o site na descrição do vídeo. Um visor LCD de 16 linhas por duas colunas, um módulo serial I2C e se você não sabe nada sobre esse módulo, acesse o meu vídeo que fala sobre ele e a ligação do visor LCD nele também. Vamos precisar também de fios jumper e o projeto será montado em uma protoboard. Monte o projeto conforme a imagem que está aí na tela e logo em seguida copie e cole para a ideia do seu Arduino o código disponível no site nerdking.net.br Que está aí na descrição do vídeo também. Antes de fazer o upload, vamos a algumas observações sobre o código. Observe a linha onde temos o seguinte comando, que está comentado. Serve para configurar a data e hora do seu RTC. Você precisa descomentar este comando e lá embaixo, nas linhas de comando que estão em destaque aí na tela, você vai colocar a data e hora atuais. Preste bem atenção, jovem. Depois de configurar a data e hora, comente de novo a linha de comando em destaque e envie novamente o código para o seu Arduino. Pois se não fizer isso, toda vez que resetar a placa, a hora voltará para o que foi programado da primeira vez. Se tudo correr bem, seu projeto ficará assim, que nem o meu. Todos os códigos, bibliotecas e esquemas usados neste vídeo estão disponíveis no site. Deixe sua dúvida ou sugestão aí nos comentários. Se quiser me ajudar, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho